nintendo banho no vídeo de hoje vamos conferir o novo jogo aqui do zelda né é um remake né pelo que eu vi porque é mais tá lindíssima não me parece um remaster o the legend of zelda links awaken né ele é uma portabilidade de um outro console que infelizmente eu não tive acho que quem já jogou esse jogo deve estar louco para jogar de novo quem não jogou como eu né deve estar dando pulos de alegria é já falando né quem fez bloqueio comigo ou comprou um videogame é um cartão é só pedir o link do jogo aí que já está disponível para vocês é deixa eu começar mostrando aqui né estou numa versão da nintendo 810 usando o xos já testei também num é num atmosfera e funcionou perfeitamente tá versões mais baixas daí vocês podem testar e pôr na descrição e isso vai funcionar ou não tá mas nessa 810 eu garanto não importa qual se desbloqueio então vamos lá deixa eu começar aqui o jogo não precisa de conta vinculada nintendo tá deixa eu pegar aqui ficar um pouquinho quieto para a gente curtir a introdução do jogo ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau. Então, já ensinei alguma coisa pra ela. O jogo tá muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. E ele tem aquela pegada antiga, né? Eu adorei o Zelda do Wii U, né? Que é do Super Nintendo Switch, né? Mas os joguinhos do estilo Super Nintendo também me cativam demais. Bem que eles podiam lançar a coleção inteira do Zelda aqui pro Nintendo Switch, né? Só fazer remake, né? Pra ficar uma imagem bonitinha mesmo. Cara, por mais ser um jogos infantis, né? É muito pesado, né? Pra mim não vou precisar da luva ainda pra conseguir. Muito legal. Ah, ganhei o escudo já. Agora falta ir atrás da espada, né? Nossa, muito legal o jogo. Isso aqui é só o comecinho. Mas já deu uma nostalgia aqui. Loads bem rápidos, né? Aqui tem uns itens, né? Não, já estou usando a roupa. Aqui dá pra salvar o Arxel, o mapa. Cara, top demais, né? É, enquanto não achar a espada, né? O... O joguinho não começa. Um cachorro. Desquebrabo. O cara tá muito massa. Muito massa mesmo. A Junks aqui é um jogo aí que todo mundo vai querer bastante jogar, né? Vamos dar uma olhadinha. Acho que ele não vai deixar eu sair. Não vai. Oh, caramba. Porra, nem tem espada ainda. Já tem os bichinhos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no buraco. Ih, não é nada. Bom, agora complicou. Tá cheio de bicho. Eu não tenho nem espada ainda. Ixi, agora eu tô ferrado, hein? Acho que eu não deveria ter vindo por aqui, né? Nossa, mas é burro mesmo. Ui, não tenho força nem pra tirar as plantinhas ainda. Bom, acho que algum me diz que não é pra cá, né? Vamos entrar aqui na casinha e ver se mostra mais alguma coisa. Ah, aqui são dicas, hein? Ah, aqui, com certeza eu vou ter que ter a corrida, né? Não tenho ainda. Daí eu bato aqui no... Nossa, é muito parecida com o Zelda do Super Nintendo mesmo. Daí você bate ali na prateleira e ele derruba aquele livro, né? Daí vai aprender alguma coisa, né? Precisa de energia agora, né? Pior que esse bicho me pegar já era aqui, né? Eu já tô ferrando. Hum, telefone. Atendi o telefone aqui. Ah, é muito legal. Mas eu já fui lá. Bom, talvez tem que ler mais coisa, né? Não, esse já é mansinho. Pô, eu não tenho força nem pra... É, eu tenho que descobrir onde que eu pego agora... É, agora eu preciso descobrir onde que eu pego a espada, né? Isso aí é urgente. Não sei se é aqui que eu comecei. É, eu vou que eu não tenho força ainda pra... É, eu vou que eu não tenho força ainda pra... É, com certeza já deu pra ver que eu preciso da espada, né? Só que você tem que falar com todo mundo, não ter pressa. Daí eu tenho que entrar em todos os lugares, né? Daí eu tenho que entrar em todos os lugares, né? Do Super Nintendo, se eu não me engano, eu acho que tirava uma graminha, entrava em algum lugar, era uma passagem do lado do castelo, né? Alguma coisa assim. Vamos ver nesse aqui onde que vai achar a espada, né? Ah, opa, aqui já ajuda. Nossa, quantas rupias eu tenho, né? Nossa, 200 rupias. 200, é. Eu não tenho nada de dinheiro ainda, então... Por enquanto, nada de lojinha, né? Opa, agora que eu vi que tem uma... Ah, deve ter alguma coisa... Legal que se ele encostar em mim, eu já morro. Deixa eu correr daqui antes que esse bicho aí me detone. Pior que eu não lembro agora onde que eu entrei. Não, aqui acho que eu... Ah, foi aqui onde eu comecei, né? Bom, beleza. Tem que agora correr atrás da espada, né? Vai ter que pegar os itens. Deixa eu ver se eu... Mas seria mais ou menos isso, né? Aqui eu já entrei, já falei com ela. Então, agora pode ser que alguém me dê a espada, pode ser que eu ache algum atalho, né? Opa, acabei de ver uma coisa aqui interessante que eu não tinha... Ah, não vou conseguir. É, ainda não dá. É, realmente eu preciso da espada, senão eu não consigo tirar esses matinhos do caminho, né? E não dá pra prosseguir. Acho que mais ou menos deu pra ter uma ideia, né? Do que que vai vir por aí, né? Deixa eu falar com a última pessoa aqui. Nossa, meu jogo tá muito... Não, legal não ter nem dinheiro. Eu ainda vou... Ah, tá. Não tenho nem dinheiro, eu vou querer pescar ainda. Isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Um abração a todos aí e até o próximo, né? Sei que minha filha aqui já tá de olho no jogo aqui. Acabando essa filmagem, eu vou ter que instalar no console dela que ela já vai querer jogar aí. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.